África do Sul, Alemanha, Coreia do Sul, França, Estados Unidos, Itália e por aí. Foram 19 sorteios do Mundial de Futebol até hoje. Por incrível que pareça, este evento começou bem acanhado. Vejam em 1938, o garotinho de calças curtas sobre a mesa. Era o neto de Jules Rimet, presidente da FIFA na época. Em 1966, na Inglaterra, pura formalidade, três filas de homens de preto diante de uma mesa. Na década de 80, o sorteio ganhou ares de show. Veja o palco do evento de 82 na Espanha e olha que um problema no tambor eletrônico do globo quase atrapalha a festa. De lá para cá, o sorteio da FIFA só ganhou em tecnologia e presenças ilustres. Além dos craques do passado, atrações artísticas ajudarão a tornar o evento mais atraente, como ocorre desde 1990 na Copa do Mundo, realizada na Itália. As seleções cabeças de chave estão no Pote 1. O Pote 2 é o único com sete países, Chile e Equador da América do Sul e as seleções africanas. No Pote 3 estão representadas as Américas Central e do Norte, além da Ásia. E no Pote 4, os classificados da Europa, que somam nove. Antes de iniciar o sorteio, que forma os grupos, haverá um pré-sorteio só com um pote de europeus, para saber quem irá completar o Pote 2. Este país da Europa já sabe que cairá no grupo de um dos sul-americanos cabeça de chave. Brasil, Argentina, Uruguai ou Colômbia?